Bolei a perna, mano velha e dá um abraço Hoje há espaço neste intervalo da lida Há tanto tempo a gente não mateava junto Nos sobra cinco pra passar ali com a vida Foram tão lindos nossos sonhos no passado Realizado quase todos, meu irmão Nossa vitória foi forjada com suor E com amor, fonte de luz e inspiração De mano a mano corremos nossa carreira A cancha inteira ao eco da nossa voz Que junto a poeira foi ficando para trás Canto de paz pra quem vier depois de nós De mano a mano corremos nossa carreira A cancha inteira ao eco da nossa voz Que junto a poeira foi ficando para trás Canto de paz pra quem vier depois de nós São trinta anos, trinta quadra mundo afora Contra as auroras indormidas nos salões Contra a pontinha do primeiro cantar do galo No mesmo embalo pra alegrar os corações Em cada papo fica um pouco desse canto Com a lacalanta ao fundir se suminuando Sempre buscando entre os ansios do povo Um canto novo pra cantar de mano a mano De mano a mano corremos nossa carreira A cancha inteira ao eco da nossa voz Que junto a poeira foi ficando para trás Canto de paz pra quem vier depois de nós De mano a mano corremos nossa carreira A cancha inteira ao eco da nossa voz Que junto a poeira foi ficando para trás Canto de paz pra quem vier depois de nós Mas a primeira formação dos monarcas Com mais de trinta e cinco anos de estrada Até hoje é a mesma Jundinho Vamos chamar a primeira formação João Ah, João Argenir dos Santos Desde 1974 Cantando, compondo e tocando Luiz, oh Luiz Carlos Lampredi Desde 1977 Cantando, compondo e tocando Nelson Nelson, Nelson Medi Polkenbach Desde 1977 Cantando, compondo e tocando E agora? Vamos à música Dejufa Tchau 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 O que é isso?